Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, eu sou a Isabel Nascimento, eu sou um imparcialmente cientista, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, que a gente tá quase batendo aí 40 mil inscritos, então não esquece, por favor, de deixar o seu like e de se inscrever. 40% das pessoas que assistem são inscritas no canal, 60% não são, então, por favor, deixa o seu like aqui, que ajuda muito o canal. E agora, pra gente falar desse belíssimo jogo aí, Santos e Juventude, eu acho que nem tem muito o que falar, infelizmente. Foi um jogo muito ruim do Santos, foi um jogo ruim do Juventude também, eu acho que o adversário não propôs, mas o Santos tem, sim, uma qualidade técnica superior, o Santos tinha toda a competência técnica, tática, só que ele não colocou em campo. É um time que ele entrou novamente na mesma formação que tá utilizando nos últimos jogos, e eu acho que tirando as opções técnicas, as únicas opções que a gente teve que mudar por conta de DM, que é a entrada do Marcos Guilherme no lugar do Lucas Braga, tá dando certo. Eu acho que se você for pegar um jogador que mais ou menos teve uma atuação mediana pra uma atuação ok, foi o Marcos Guilherme. Pelo menos, é um cara que, sim, durante o tempo todo tentou propor muito jogo. De resto, foi um Santos que o João não participou do jogo, as zagas, você teve um pouco de qualidade até com o Luiz Felipe, acho que não foi uma culpa do Luiz Felipe em nenhum momento, o Luiz Felipe e o Luan Pérez fazem até com uma partida ok, eu acho que existe extremamente insistência da saída de bola, eu não concordo. Já falei aqui que o Diniz, ele precisa, claro, manter os conceitos dele, mas eu não concordo com muitas coisas dessa saída de bola dos toques. Os toques do Santos são sempre laterais, não é um time que joga pra frente, é um time que deve ter tido 70% de controle de bola, posse de bola e não construiu uma boa jogada. São 90 minutos jogando com um time com muita dificuldade, o Juventude vai ter dificuldade pra permanecer na Série A e o Santos jogou fora dois pontos. Você tem as laterais que continuam não funcionando, uma insistência com o Pará, mais o jogo ruim do Pará, Pará é lento, Pará tá pesado, Pará não tá conseguindo construir jogada, não consegue apoiar no ataque, não consegue apoiar na defesa. O Felipe Jonathan, ele realmente não apoia na defesa, mas eventualmente ele ajudou ofensivamente, não foi também o caso de hoje. Eu não sei o porquê da demora absurda de você colocar o Moraes, jogar com o Moraes, talvez trazer o Felipe Jonathan pro meio, o meio de campo hoje é um extremo buraco. Pirani perde muito a bola, o Pirani não consegue seu objetivo, não tá jogando bem, eu gosto do menino, mas assim como o Kaique foi pro banco, que fez um ou dois jogos um pouco abaixo, dá pra você parar com a resistência do Pirani, o Pirani não tá indo bem, precisa recuperar o meio de campo, legal. O Alisson lá atrás, você não tá conseguindo mudar? Beleza, você quer deixar o Alisson, você deixa o Alisson. Mas assim, hoje o Gemota já não conseguiu fazer nenhum tipo de jogada criativa, porque eventualmente nos últimos jogos ele fez um golzinho, ele conseguiu fazer um lançamento, hoje não aconteceu. E o Pirani apagado, perdido, mas acho que hoje, acho que até eu não diria apagado, eu acho que o Pirani aparece mais no jogo de hoje, mas erra muito. O Pirani no jogo de hoje foi um cara muito desplicente em alguns momentos, segurando a bola demais, não conseguiu criar, e achei até o Marinho e o Caio Jorge mais duros hoje, sabe? O Santos, ele joga a bola na área, joga a bola na área, e parece às vezes que o Santos tá jogando contra 13, 15 jogadores, porque toda vez que a bola vai na área, é sempre, foi sempre um jogador do Juventude que rebateu. Não teve uma cabeçada, não teve uma sobra de bola que o Santos conseguiu se ajeitar, e o Juventude jogando sempre no contra-ataque. E até em algumas vezes, sendo efetivo no contra-ataque, realmente, não bateu pro gol, né? O João não fez nada. Mas teve uma criação rápida de um contra-ataque maior do que o jogo do Santos. Como eu pontuei, eu acho que o Marcos Guilherme fez até com uma boa partida. O Madson, não dá pra entrar só os 38 minutos. Eu vejo ali no Diniz, ele tira o Luiz Felipe, só que assim, o Luiz Felipe tava dando até que um bom movimento ali na área, povoando um pouquinho a defesa. Ele tira o Luiz Felipe, volta o Alisson pra zaga, aí você tem tanto o Alisson quanto o Luan Pérez amarelados. Luan Pérez não joga contra o Fluminense na próxima partida. O Santos que veio de partidas ok, você teve Cianorte, Cianorte, você teve o Juventude agora. O Santos tem o próximo Fluminense, depois é o São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio. São sequências dificílimas que muito dificilmente o Santos vai conseguir recuperar esses dois pontos. Vai ser difícil ganhar fora de casa desses times. Vão ser, assim, por mais que você tenha esses times também em outros campeonatos, Libertadores, Copa do Brasil, você tem o Fluminense também na Libertadores e na Copa do Brasil, São Paulo também, o Grêmio tá na Sul-Americana, o Atlético Mineiro também tá nas duas. Então são times extremamente competentes que o Santos não vai ganhar se jogar dessa forma. O Santos hoje tem um buraco no meio de campo. Eu não sei quando que o Zanucelo vai entrar, eu não sei por que ele tentou colocar o Danilo hoje, não colocou, mas, assim, amarelos que surgem muito, é um time irritado, é um time sem criação. Hoje a partida foi extremamente ruim. Taticamente, você não tira nada da partida do Santos hoje. Não sei aí como que o Diniz vai conseguir alterar para as próximas partidas, mas o espelho de hoje, qualquer coisa para você repetir, não existiu. Olhar para hoje, assim, é um jogo para se esquecer, em termos de criação, em termos de ofensividade. É o Santos que tira o zagueiro, coloca outro centroavante e não parece que mudou nada. Precisa utilizar as contratações. Precisa utilizar o Moraes, precisa utilizar o Danilo, precisa utilizar o Vinícius. Lembrando, são jogadores jovens que não são a salvação, só que está esperando muito tempo para colocar o Madson a mesma coisa. E será que colocar o Madson contra o Fluminense, que está super embalado, contra o Clássico, contra o São Paulo? A última vez que a gente jogou contra o São Paulo foi 4x0. Né? É aquela coisa. Eram os jogos para ter aproveitado melhor o Madson. Não sei como que o Diniz vai fazer agora. Não gostei da partida de hoje, assim, foi sonolenta, foi um jogo ruim esportivamente. Duvido aí que alguém realmente tenha assistido esse jogo, porque quis, né? Não torcia nem para o Santos, nem para o Juventude. Então, hoje, assim, eu achei um jogo muito, muito ruim mesmo. Esperamos aí uma melhora do Santos. Tchau. Tchau.